Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos finalizar o nosso projetinho aqui, né? E eu vou estar utilizando as mesmas cores da rosa azul, tá bom? Então, essa cor aqui é verde bebê e a gente vai fazer a rosa virada. E vamos finalizar também o nosso jarro, que foi um projeto que eu dividi em partes, né? Pra que vocês possam acompanhar tudo certinho, passo a passo. Então, na parte que eu quero mais clara, a gente vem com a cor rosa bebê. Se vocês estiverem utilizando outra tonalidade, vocês podem estar fazendo aí da cor que vocês preferirem, tá? Mas eu vou estar utilizando a mesma cor da rosa azul. Ele é um verde bebê, mas ele já é puxado aqui pro tom de azul, né? Eu venho com a cor escura, né? Pra fazer a sombra aqui, que no caso é azul turquesa. Faço aqui a marcação da dobrinha, ó, e esse fumaço, mesclando uma cor na outra. Bem devagarzinho, pra que vocês possam ver, ó, e esse fumaço aqui, ó, mesclando sempre uma cor na outra. Vocês podem estar utilizando outras tonalidades, vai depender aí da disponibilidade de tinta que vocês tenham, né? Então, pode ser outras cores também. Pode ser o azul turquesa e o azul cobalto, que super combina. Azul celeste e azul cobalto, se for na tonalidade de azul, né? Olha só, onde a gente quer claridade, a gente vem com a cor mais clara, tá? E vai, a gente vai deixando ali um espacozinho em branco, que a gente vai fazer a sombra. Faço aqui todo o contorno, ó, nessa parte, e esse fumaço. Não deixe a tinta assim, parada, né? Deposita a tinta ali no tecido e esse fumaço, e vai mesclando uma cor na outra. Ó, as tintas, elas estão bem úmidas, então fica muito fácil de trabalhar com elas. Então, é muito importante vocês fazerem, né, o processo devagarzinho, pétala por pétala, pra que vocês possam mesclar as cores e não fique aquela coisa chapada, né? Assim vocês conseguirem trabalhar com a tinta, se vocês preencherem tudo de uma vez só. Então, vai trabalhando aqui aos poucos, ó, são poucas pétalas. Então, rapidinho, vocês conseguem fazer. Vem aqui com a cor azul turquesa e esse fumaço. Essa parte aqui, ela vai ficar um pouco mais escura. Por trás de cada pétala, a gente vem com a sombra, ó, faz a marcação e esse fumaço. Pra que fique bem suave, ó, uma cor, ela vai mesclar na outra e não fique marcado. Então, nessa parte, nessa pétala de trás, a gente vai colocar só aqui nessa parte, ó, e puxar pro meio, tá? Deixando aqui as duas laterais, sem colocar a tinta verde bebê. E aqui eu venho com a azul turquesa e faço a sombra, ó, que essa pétala, ela está por trás e a outra ali que tá o verde bebê, ela está por cima. E aqui também, ó, essa pétala, ela está por baixo, tá? Então, vai sombra aqui, ó, e a outra que está sem pintar ainda, ela está por cima, então vai luz. Então, é só prestar atenção aí no seu risco, né, que vocês vão conseguir fazer e definir quem tá por cima, né, a pétala que está por cima e a pétala que está por baixo. Ó, aqui vai só um pouquinho de luz, porque a rosa, a cor de rosa, né, ela está, uma pétala está por cima dela, então vai só um pouquinho de luz e o restante aqui a gente vai fazer sombra. Olha só, e bem próximo aqui, ó, faço uma sombra com azul turquesa e esfumaça. Muito cuidado pra não ultrapassar o branco, tá? Tem que ser bem rentinho ali um com o outro. E aqui também vai sombra, a gente vem, deposita aqui o azul turquesa e esfumaça. Olha só, bem simples, tá? Ó, a gente já terminou de fazer toda a base dela e agora a gente vem com o branco. É, se vocês quiserem fazer também, finalizar com, pra dar mais um charme, né, aquelas gotinhas de água, fica também, fica muito bonito. Então, é um charme a mais que você vai estar dando aí no seu trabalho. Venho com a cor branca agora e venho fazendo a parte de luz. Aqui, ó, aquelas pétalas dobradas e a gente vem com a cor branca. Meu pincel aqui é um pouco grande, então tem que ter cuidado ao trabalhar, né, tinta só de um lado do pincel e vai trabalhando ali aos poucos. E esse fumaço, ó, faça a marcação. Então, que aqui vai ser onde vai ter a parte de luz, tá? Faça a marcação, ó, e esse fumaço. Essa, esse branco. Se foi muito branco, a gente volta de novo com a cor de sombra, que nesse caso aqui, foi a cor azul turquesa. Aqui, ó, uma pétalazinha dobrada. A gente faz a dobra e aqui também a gente faz um pouquinho de luz. E esse fumaço. E assim a gente vem dando definição nas outras pétalas, ó. Do mesmo jeito, faço aqui a marcação, ó. E esse fumaço. Bem fácil mesmo. E aqui a gente vai só colocar aqui no centro, porque nas duas laterais vai sombra. E nessa pétala aqui, a gente coloca a luz só nessa parte e um pouquinho na parte de cima e vem aqui puxando pro centro, ó. Bem de leve, bem suave. Então, pessoal, aqui a gente vai deixar a rosa virada do jeito que tá. Depois que secar, a gente volta com o branco, tá? Agora a gente vai dando definição aqui, é, nos galhinhos, tá? Vamos puxando aqui pro centro. É, o meu, minha pintura já está seca. E a gente vem aqui definindo os galhinhos. Era pra mim ter pegado um pincel maior, mas enfim, tô trabalhando aqui com o pincel de número 2. Puxei aqui um galhinho do centro. Puxei aqui um galhinho do centro. Bem simplesinho mesmo, ó. Venho consertando ele. Aí depois, meninas, a gente vai fazer aqueles espinhos, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Só puxei três galhinhos, só. Achei que foi suficiente. Mas aí vai ficar a critério de vocês. Se vocês quiserem puxar mais. É, eu acho que eu não mostrei pra vocês, mas... Eu vou deixar a foto aqui no final pra vocês verem. É, eu fiz dois traços com o branco, tanto de um lado quanto do outro, tá? Pra finalizar. É, a minha pintura já estava seca. Aí eu fiz. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E se quiserem fazer do mesmo jeito, também dá certo. Olha só, bem simplesinho. Então, só puxar aqui os galhinhos e finalizar a pintura, tá? Bem fácil mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, compartilhe com os amigos. E já vai deixando aí o seu like, tá? Pra ajudar o canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Todo... Todo o conteúdo, né? Dessa semana. Espero estar ajudando vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo sempre. Obrigada pelo carinho. E aqui eu vou fazer um pouquinho de luz. Mas bem suave, tá? Voltei aqui com verde musgo. Essa cor que eu tô utilizando dos galhinhos é verde musgo, tá? Fiz a misturinha branco com verde musgo e venho fazendo aqui um pouquinho de luz. Capriche nos detalhes, tá? Nos ramos depois. Pra que seu trabalho fique bem bonito, tá? E aqui a gente vem fazendo a marcaçãozinha daquelas folhinhas, né? Pra puxar o galho depois. E assim, a gente vem finalizando aqui todos os detalhes. Puxar aqui o galhinho. E vamos finalizar nosso trabalho. Espero muito ter ajudado vocês. Com um pouquinho de branco, a gente vem aqui, vem separando as folhinhas. Utilizando o pincel número 2, tá? Pronto, trabalho finalizado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa o seu like. Tchau. Tchau.